Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Ela nos mostra como uma simples boneca feita com muito amor pode mudar para sempre a vida de alguém. Abayomi, por Elbia Liria. Esta é Zayla, uma linda criança de pele negra, olhos marcantes e cabelos enroladinhos, mais enroladas que caracol. Seu nome significa afeminina, ou seja, menina bela, doce, gentil, delicada. Zayla mora com sua família e amigos em uma aldeia lá na África. Lugar maravilhoso, onde podemos encontrar árvores magníficas como o baobá. Brincar com os amigos é uma das coisas que Zayla mais gosta de fazer. Eles brincam de queimada, pulam corda, balançam. E sempre que podem, aproveitam para admirar a natureza. Ficam quietinhos na savana observando, de longe, animais incríveis como girafas, zebras, elefantes e leões. A vida na tribo é encantadora. Todos são muito felizes. Zayla é tão feliz que se diverte até nos sonhos. Mesmo dormindo, dá cada gargalhada. Mas, infelizmente, naquela tarde, a vida de toda a tribo iria mudar. Homens desconhecidos chegaram na aldeia. Eles usavam roupas esquisitas, gritavam palavras estranhas e ameaçavam todos que ali moravam. Adultos e crianças foram acuados e levados como prisioneiros em um navio. Já em alto mar, estavam assustados. Não compreendiam o que estava acontecendo. Não sabiam para onde seriam levados. O medo, o cansaço, a fome foram massacrando toda a alegria. Mesmo os dias de sol pareciam estar envoltos em nuvens negras e a esperança foi dando lugar à tristeza. Aretha, a mãe de Zayla, ficou com o coração partido ao perceber que o brilho nos olhos de sua filha querida estava se esvaindo. Mesmo arrasada, ela se encheu de força e coragem. Estava decidida a encontrar uma maneira de ver novamente o sorriso no rosto de sua pequena. Com retalhos de tecidos que rasgou de suas próprias roupas, Aretha deu vários nós e fez uma linda boneca. A boneca recebeu o nome de Abayomi, que significa aquele que traz felicidade. Confiante que Abayomi iria trazer felicidade para sua filha, Aretha a colocou no porão do navio, no lugar onde Zayla dormia. E em seguida, com o coração cheio de esperança, ela suplicou. Abayomi, Abayomi, por favor, Abayomi, faz o meu anjo sorrir. E o desejo sincero da mãe amorosa foi atendido. Zayla encontrou a boneca e tudo em volta ficou mais colorido. Não havia no mundo quem não se encantasse com o seu belo sorriso. E foi assim que uma simples boneca, nascida do amor, trouxe coragem, ternura, vigor, fez ressurgir sonhos, restaurou o brilho e resgatou os sorrisos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL